Só para complementar o fato que eu tinha descido e ter uma mensagem agora aqui do tipo que eu vou adir para o telefone, eu só vou ter uma ideia, vereador Alex, eu, quando, 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 não ia ser sentido, eu ia ter uma dúvida, agora o pessoal não vai me ver. Então, só para você ter uma ideia, eu fiz uma reunião para o Baratão do Sr. João, a gente vai ensinar, aonde foi, nós convidamos o pessoal do comércio, nós chamamos o Sr. Tomara, você vai adorar, convidamos o pessoal do comércio. E nós, do nosso companheiro, mandamos um ofício para o secretário do urbanismo, na época o Mário era secretário também da Segurança Pública. Só para você ter uma ideia, essa falta de consideração, falta de consideração, falando para você que você, olha, é a pessoa que tem mais, que fala mais, em defesa do Brasil. Só para você ter uma ideia, foi o capitão Estonquino representando a Polícia Militar, e a Guarda Municipal não foi ninguém. Mário Coulas não foi nada. Foi mandado um ofício, peguei, recebido da Secretaria de Segurança, marcado uma semana antes, não foi esse, ou amanhã, é uma semana mais, e não foi ninguém da Segurança. Que era, a reunião era para falar sobre a Guarda Municipal, sobre a Polícia Militar, agora o que ela estava presente, o Capitão Estonquino estava lá, e a Secretaria de Segurança não estava ninguém presente. Então, falta de consideração com o vereador, que representava aquela comunidade, e, principalmente, a falta de respeito com aquela comunidade. O que aconteceu? Nós fizemos reunião hoje, no sábado, na terça-feira, veio uma pessoa representante da Segurança, o Guarda Municipal, veio aqui pedir desculpa. Eu falei, não é para mim que isso tem que desculpa, eu tinha desculpa para a comunidade. O que eu tinha que fazer na comunidade, como representante da população, era legal, executivo, que é o que executa, e nós estamos lá representando a população, para atender para a indicação da minha população, e para as pessoas que são responsáveis pelaquela entidade. não tiveram, e não vai ter que desculpa só. Da mesma forma que o Mário Torres, que era o representante da época, veio aqui, os amigos não eram da minha, não é enganado, ele quer falar, você tem que ter uma liberdade de falar com o presidente da instituição daquela comunidade, vou lá e marcar, não precisa o vereador Ismael ir lá, para fazer a discussão, só vai lá e explique por que ele desculpa. Então, é isso, Ismael, nem na reunião, que foi feita e marcada no dia de excelência, que foi o pessoal que foi lá para dizer. Nós vamos fazer, não vamos fazer, vocês que se danem, vocês que são civis, vocês que passam na rua, em segurança própria, então, essa volta de construção, lá há dois anos atrás. Então, por isso, eu volto a dizer que, e agradeço até a Alex, para você ter ajudado, para o ar, e espero que esse, não dá para falar, espero que esse é completizado. Obrigado. 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 Obrigado.